Um dos maiores desafios do mundo, atualmente, é alterações logísticas. 67% das pessoas vão-se ainda centrar mais nos centros urbanos. As cidades vão ter que ser protegidas. Logo, isso implica haver desafios que temos que responder. Nós, em laboratório, já estudamos soluções para o last month. O nosso AEC, o nosso laboratório, já estamos a pensar nisso. E, por isso, gostamos de apresentar algumas situações. Temos que estudar soluções que possam corresponder ao business to business, ao business to consumer e ao business to patient. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto